E olha que legal, tem até macarons aqui E tem peito de fato Temos até licor de pistache Olha que garrafa linda Tem a Quilmes também, ó, que a gente Viu lá na Argentina Tem muito lá nos Estados Unidos, ó, o xarope Aí do ladinho já tem Até a massinha das panquecas Bom pra quem não tem espaço, olha que legal O preço sempre fica em cima, ó Aí fica o preço, acerta, embaixo Que tal o produto? Vai derrubar tudo Acabei de chegar no Suns Club E eu vou mostrar pra vocês como que funciona Aqui, tá? Já de início, você tem que ser sócio Pra poder comprar Pra poder entrar aqui dentro Olhar as coisas Você pode entrar normal, porém você não vai conseguir Passar no caixa e pagar se você não for sócio Pra ser sócio É R$75 Você paga uma vez só E tem direito a usar por um ano Pra se tornar sócio, você pode fazer Direto quando você vem no Suns Club Tem o pessoal ali que fica atendendo Ou você pode pegar O link que tá na descrição Baixar o aplicativo Que só de você baixar e se tornar sócio Você vai ganhar R$50 Pra utilizar Você tem sete dias pra fazer isso, tá? Vou deixar aqui pra vocês Na descrição o link Pra vocês ganharem os R$50 Então, ou seja Já praticamente você recebe quase a sua assinatura Do ano todo de votos E... Vamos lá conhecer Eu vou mostrar o preço pra vocês O que tem Tem eletrodoméstico Tem coisa de casa Tem muita comida gostosa Muita coisa importada Então... Bora conhecer comigo! Passa a mão aí! Diferente dos outros mercados O preço sempre fica em cima, ó Aí fica o preço A seta embaixo Que tá o produto Geralmente a gente olha embaixo, né? Mas não Tem que olhar sempre em cima Achei bem legal Esse demaquilante, ó Vem 90 unidades Vem 3 pacotinhos aqui dentro Cada um vem 30 Aí é o total 90 E o preço, ó R$35,98 Vou levar pra ver se eu gosto Aí também tem creme da Neutrodina Tá R$38 Tá o mesmo preço da farmácia Aí o protetor de corpo E o de facial R$104,98 Ah não! Os dois são corporal Só que o maiorzinho e o menorzinho Muita gente gosta de vir aqui Comprar esse aqui também Esse sabão líquido E ó Tá R$34,95 E o homo líquido de 5 litros Tá R$52,90 E olha esse kit de pia Mais lindo que você vai ver hoje Ó que bonitinho esse rodinho Uma toalhinha E um porta-buchinha R$42,98 A luva pra limpeza Que bonita Parece bem resistente R$14,48 R$14,48 E olha esse balde aqui Ó Que você vai Pega um aí Você vai colocando o tamanho que você quer, né Vai forçando Isso, ó Bom pra quem não tem espaço Olha que legal E aí Monta o balde Tá Cadê? Aqui, ó R$42,98 Olha o tamanho desse pó royal, ó Quase o tamanho da minha mão Tá R$9,98 Esse aqui, ó É a xarope pra panqueca Tem muito lá nos Estados Unidos, ó O xarope Aí do ladinho já tem até a massinha das panquecas A massinha tá R$62,00 E o xarope tá R$80,00 E os copos descartáveis, ó Muito estilo americano, né R$31,00 Tem uma área, ó Só de fine Olha quantos fines Um montão E tem esse marshmallow aqui, ó Que é próprio do Suns Club De chocolate Nunca vi de chocolate Esse de chocolate tá R$15,98 Olha esse aqui, ó Que legal Pra colocar em cima da xícara de Ai, pega aqui, por favor, amor Pra pegar em cima da xícara É, pegar não Colocar em cima da Do chocolate quente Do café Do cappuccino Bem legal Bem americano também R$14,98 E olha que graça, gente Os emoji que a gente tem nas No WhatsApp Nas redes sociais Não dá pra ver direito Mas, ó Tem as caretinhas aqui Achei muito fofo R$25,98 Eu não sei nem o que que é Olha lá É chiclete Ó Tem até whey aqui Tá Aqui, ó R$98 Legal Tem de tudo, ó E tem barrinha de proteína Que tá R$69,98 A caixinha Esse chocolate aqui É uma delícia Ele é tipo Sabe a batata Pringles? É tipo isso, sabe? Umas lâminas É bem gostoso Aí esse é o amargo E tem Aqui, ó Tem o normal Aí tem com menta Também Acho que hoje não tem Mas tá R$39,98 Vem duas caixinhas, ó Super compensa Ó o Milka também Esse aqui É o maior, ó Bem grande Esse daqui Ele é Quantos Quantos gramas Esse aqui? Você tá vendo, Elton? Não Ai, não sei quantos gramas é Mas ele é bem grande, ó R$300 R$300? Tá R$46,98 Ó, barra de chocolate suíço Hummm Esse aqui é com uva passa e avelã R$300 gramas também Bem grandão Esse chocolate aqui também, ó Língua de gato, ó É tipo umas colherinhas Pra colocar também dentro De sobremesa Dentro do chocolate quente É muito bom Ele tá saindo R$25,98 Olha que legal Esses aqui, ó Eles são os copinhos Achei bem interessante Tá R$42,98 E ó os sabores Vem de creme brûlée De limão É, bananofi Hummm E agora o de baixo Já não sei dizer o que é E olha que legal Dentro do aplicativo do Suns Você vem em consulta de preço Aí ele vai abrir um código de barra Você coloca no produto, ó Aí ele já vai ler aqui Deixa eu mostrar o valor, ó Quando não tiver valor Ou você estiver em dúvida É só ver no aplicativo E tem as marcas Que a gente já tá acostumado também, ó Essa barrinha aqui de shot De laca R$10,98 Mas também a barra é maiorzinha Do que a gente tá acostumado Aí tem esse alpino Achei bonitinho Essa caixinha de alpino Ó R$40,00 E olha, a gente tem um aqui De pistache Será que é bom? R$32,98 Essa bolacha aqui também é muito boa Ela tá R$30,48 Ó Também tem um chás Tem um monte de sabor Tem várias marcas também Esse tá R$14,98 Aí tem o mate leão Também tá R$14,98 Ó Tem bastante variedade Aí tem as cápsulas também de café As cápsulas Nossa, tá R$8,95 Na promoção A segunda unidade Tá Tá um preço bom E olha que legal esse palmito Eu vi no obo esses dias Ai, é dois E Ele vem assim, ó Em lasanha Tá até escrito aqui, ó Lasanha de pupunha Eu acho que é pra quem é Vegetariano Vegano, sabe Fazer lasanha já vem assim Achei muito interessante E o valor dele, ó Tá R$42,98 Aí tem várias coisas, ó Em conservas Ervilhas Aspargo Champignon E, ó Aqui tem uma salada Com atum, batata, doce e azeite, ó Pronto pra comer R$23,98 Vem dois É Não é muito barotinha a salada, não E olha que legal Os xaropes, ó Pra fazer Com água com gás Fica muito gostoso R$52,98 Mas rende, viu Dá pra fazer um montão E olha que legal Essa água com gás, ó Pra não sair o gás depois Ela vem com essa torneirinha aqui, ó É bem interessante essa água Eu acho super legal Deixa eu ver se tem o preço aqui Ali, ó R$16,98 Ó, tem cebola caramelizada Muito boa E pimenta também vermelha É uma delícia Só que, gente Pra comer com queijo Com torradinha R$19,98 E a cebola R$25,00 Caridade de cervejas Também, ó Tanto importadas Quanto nacionais Ó, a paulânia Tá R$21,98 Cada E tem a Quilmes Também, ó Que a gente Viu lá na Argentina O Elito provou Diz que é boa, né Tá quanto? Não vou fazer Tá aqui a cara Vai derrubar tudo R$5,98 R$5,98 E essa é quantas ml? R$3,40 R$3,40 E, ó Barril de cerveja 5 litros, ó Cerveja alemã Aqui os preços Essa aqui R$109,90 E essa outra R$120,00, né Ó, e a garrafa de cerveja Da Heineken de R$600 R$11,48 O barrilzinho R$98,98 Ó, o José Cuervo Tá R$132,98 Cachaça Salinas R$47,98 Essa daqui é R$49,48 É a tradicional A outra era de um Burana Ó, Campari R$58,98 Olha o tamanho dessa Dessa Vodka Smirnoff Muito grande Quase 2 litros, ó R$1,750 R$50,00 R$57,88 Ó, o fardinho de Smirnoff Ice Vem R$6,00 No pack R$47,98 Aí tem aqui a gin também, ó Gin tônica Vem R$4,00 Tá R$71,48 Me falem aí Se tá caro ou barato Olha como o pistache Tá glamourizado Gente Temos até É... Temos até licor de pistache Olha que garrafa linda Tô até com medo de pegar Lindo, lindo, lindo Pode levar Todo meu dinheiro Aqui, ó Qual que é o dos dois? Esse outro? R$189,88 Uau! Mas a garrafa é maravilhosa Alguém já provou? Fala aí se é bom ou não Não, e detalhe Olha Cuidado, segura Não, vira de lado Olha a finura dessa garrafa Ela é muito fininha Quantos ml? Tá marcando aí? Vamos ver R$500,00 Aqui tá marcando um litro, ó Preço por um litro R$500,00 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 Ainda vem pouquinho Aqui também tem, ó As caixinhas com saquinhos Vem seis saquinhos Pra fazer drink de gin Pra colocar dentro do drink, né? R$26,98 Esses aqui, ó Também são xaropes, ó Pra fazer as sodas italianas Que eu tinha falado Tá mais barato Que aquela outra marca R$36,99 E, ó Whisky Blue Label Alguém já tomou aí, hein? Ó Aqui tem no Suns também Tá R$1.248,98 Ó Whisky Jack Daniels R$139,88 Gente, eu tô chocada Como o preço desse suco aumentou Antes na promoção achava por R$9,00 Aí o valor normal era até uns R$12,00 E agora, ó R$16,98 E também, ó Tem toda essa parte aqui E aí do outro lado De vinhos E aqui de espumantes Eu não entendo nada Mas essas garrafas Olha isso Que coisa mais linda, gente E, ó R$84,98 Uma unidade E a segunda Sai por R$50,99 Olha essa preta Que bonita Ó Tem Chandon Eu não gosto de Chandon Vocês gostam? Eu não gosto não Mas Chandon, né? É bem famoso R$99,98 Uma E R$59,99 E a segunda E aí tem a pequenininha também Que bonitinha R$41,23 R$24,00 A segunda Ó Aí tem vinho do Chile Argentina Lá na frente Ó, gente Pra vocês darem uma olhada aí Quem conhecer Fala se tá barato Se tá caro É com promoção Na segunda unidade Eu vou passando aqui Pra vocês verem Os preços E aí? O que vocês estão achando? Aí aqui do outro lado Tem Brasil Alemanha Austrália África Estados Unidos Uruguai Itália Lá na frente Portugal E França E ó Saquinho de pistache 400 gramas Praticamente Tá saindo R$75,00 Saquinho de damasco seco Meio quilo R$42,48 E ó Aquele era com casca Sem casca Tá R$100,00 Aqui tem as framboesas Ó Que tão viralizadas Framboesa com chocolate E aqui tem com morango Também Olha que legal E embaixo Tem com amorto Com mirtilo Tá R$30,98 E é com a framboesa Que O morango Tá R$34,98 Ó Os pacotinhos de whips Esses pacotinhos Tão bem grandes Também Vem 15 unidades Tá R$26,98 Ó Tem croissant de frango Com catupiry Hum Parece bom R$62,98 O saco Com quantas gramas Vamos ver 900 gramas 900 gramas Aí também tem Bastante congelados Ó O brócolis Tá na promoção R$17,98 Aí tem outras coisas Aqui ó Os nuggets Tá R$52,98 Acho que tá meio caro Esse Um quilo E olha que legal Aqui tem linguiça Com limão siciliano Olha que interessante Tá R$16,98 E tem essa com Apimentada com pimenta biquinho Eu nunca tinha visto Essas assim Vocês já tinham visto? Aí aqui ó A parte de carnes Também é bem bonita Tem até Filé mignon Medalhão de filé mignon Tá R$90,00 Mas a bandejinha com R$6,00 É R$38,00 Tá até um valor legal E aí já tem hambúrguer pronto Também ó Olha que legal Os hambúrgueres Assim bem mais saudável Né Tá Aqui ó Tem o preço aqui R$2,17,98 Eu também achei que o preço Tá bem legal Viu gente E tem as carnes assim ó Carne moída R$29,98 Aí aqui ó A gente também tem uma grande variedade Ó Tudo De peixe Que legal Esse aqui ó Já vem empanado Filé de merluza Tá R$37,98 Aí tem o camarão também Que já vem empanado R$49,98 Olha que legal Assim também As costas de salmão Vem em quatro Tá na promoção hoje R$52,98 Aqui também tem os pãos congelados Você pode fazer na airfryer No forno É bem prático ó Esse sacão aqui de pão Tá Cadê Não tem preço Nossa Ah tá aqui em cima R$39,98 Ó quase dois quilos Gente Olha isso daqui Tem peito de fato Vocês já viram R$63 Quase R$64 Aí aqui a gente tem as picanhas do Uruguai Essa daqui Ó Tá R$74,98 Tá barato Não tá o quilo? Olha o tamanho da peça Bonita Aí também tem toda a área de Danones Os Danones tão mais ou menos o mesmo preço aí dos mercados Aí também tem a parte ó Que vende os legumes Também é mais ou menos os mesmos preços aí Que a gente encontra nos mercados E olha que legal Tem até macarons aqui R$69,98 Vem 24 macarons Dá uma olhada nesse daqui ó Já vem o pijaminha E o sapatinho Ai achei super legal R$140 Ó Estamos saindo agora Compramos quase nada Aí ó Estamos saindo do Suns Club Pra passar lá no caixa É só apresentar o seu cartãozinho Que vai estar dentro do aplicativo Depois que você virar sócio E lembrando que aqui na descrição Tá o link pra vocês se inscreverem Pra vocês baixarem o aplicativo e se tornarem sócios E tem até 7 dias Pra vocês fazerem o cadastro E ganhar o cashback De R$50 Utilizando o link que tá aqui Tá bom? Muito obrigada por ficar nesse vídeo até o final Um beijo E até a próxima